Então fala rapaziada, você quer assistir o jogo de Palmeiras e CRB, o jogo vai ser às 19h, é isso aí mesmo rapaziada, vou estar transmitindo esse jogo aqui no meu canal ao vivo com a imagem, beleza? Não tem como errar, vocês que estão procurando esse jogo, então já vai inscrever no canal rapaziada, a única coisa que eu peço pra vocês é inscrever no canal e deixar o like, beleza? Vou estar transmitindo esse e os próximos do Palmeiras, então já vai ficando aí ó, no canal pra vocês acompanhar os próximos, beleza? Galera, vou ensinar vocês como acessar, vou deixar o link aqui na descrição e o nosso comentário, clicou lá no link, vai aparecer pra vocês a página onde tem a primeira e a segunda opção, é lógico, clicou na primeira ou na segunda vai aparecer o jogo pra vocês aí 100%, beleza? Se aparecer, fecha a mensagem, fecha a mensagem e vai aí ó, na primeira opção e clica e o jogo vai aparecer pra vocês 100%, beleza? Vou ficando por aqui, bom jogo pra todos, até a próxima aí! Tchau, tchau!